Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Estamos de volta através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em Finanças, minha gente. Só que agora a disciplina é de projeto de aprendizagem interdisciplinar. Continuo aqui no Estúdio 7 e nós vamos juntos agora das 15 horas até as 16 horas, ok? Neste dia 2 de agosto do ano de 2022, dia do nordestino. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor, por favor. Nós temos aqui como conteúdo tópicos básicos do primeiro semestre, onde nós estamos retendo conhecimento, trabalhando alguns conteúdos, mais especificamente trabalhados sobre a elaboração do projeto de pesquisa, para que vocês possam, a partir daí a gente avança nos demais conteúdos. Beleza? Câmbio pelo chat... O bicho está me dando choque aqui, o microfone, viu, diretor? E agora? Como diz o caboclo lá do Pernambuco. Então vamos lá. Eu estou olhando aqui pelo chat do IPTV, a Lagoinha, Floresta do Piauí, Francinópolis. Temos também aqui Joca Marques, Queimada Nova Ribeira do Piauí, e o Uau Ferraz, também conectados conosco. Vamos adiante. Deixa eu calibrar minha canetinha mágica para a gente começar a trabalhar aqui. Muito bem. Eu sou o professor Fernando Galvão, vamos juntos até as 16 horas. A gente estava falando na aula passada sobre projeto de pesquisa, sobre problemas, sobre tema, e todas essas etapas. A questão agora é, por que fazer a pesquisa? Foi discutido ontem também, minha gente. A gente nasce criativo, curioso, não tem pesquisador com um olhar mais apurado do que uma criança. Detalhe é que ao longo do tempo a gente vai sendo podados, somos podados. E aí a gente vai criando bloqueios à nossa criatividade. Sacam? Essa é uma questão importante, porque às vezes a criança está com papel, com um pincel ou uma coleção, começa a pintar e a desenhar, aí chama pai, mãe, avó, avô, para mostrar aquele desenho que fez. E a gente adulto, às vezes, está muito ocupado, agoniado do juízo, não dá atenção. E aquilo ali acaba se tornando, quem sabe, uma frustração, uma experiência frustrante que pode gerar um bloqueio criativo futuro na criança. Então, a gente precisa literalmente ter muito cuidado nesse sentido. Porque quanto mais bloqueios criativos e a curiosidade nós temos, menos potencial para pesquisadores a gente vai ter. Então, a ideia, literalmente, falando de projeto de pesquisa interdisciplinar, da importância que uma pesquisa tem para nós enquanto estudantes, é uma matéria-prima praticamente, o resgate do olhar de criança sobre as coisas. Porque aí a gente vai conseguir bem responder essa questão, por que fazer a pesquisa? Porque a gente é curioso, porque a gente é sempre incomodado, porque a gente sempre está querendo buscar respostas para encher dúvidas com as respostas que a gente ainda não tem, mas a gente está sempre buscando. Então, vamos adiante. Por que pesquisar? Por que fazer a pesquisa? Bem, as motivações podem ser motivações de ordem intelectual. Eu quero conhecer mais sobre um determinado assunto. E eu dei esses exemplos na aula passada, não é? Por que o céu é azul? Por que a nuvem é daquele jeito? Por que o ferro é duro? Como foi que eu nasci? Como foi que... Sacam? É por razões de ordem intelectual. A criança faz por isso. A gente também precisa conservar isso ao longo da nossa vida. Estudar mais, pesquisar mais para... Nos desenvolvermos cada vez mais intelectualmente. O desejo de conhecer sobre algo desconhecido. Mas também podem haver razões de ordem práticas. Por exemplo, conhecer algo com vistas a, de fato, levar a ação. Eu preciso conhecer alguma coisa para agir sobre aquela realidade e resolver um determinado problema de ordem mais específica. Essas podem ser importantes motivações para se iniciar uma pesquisa. Não somente porque o professor está dizendo que precisa fazer a pesquisa. Entendem? Isso aqui é um combustível interno. Vamos adiante. O que necessita para se fazer uma pesquisa? O que é preciso fazer? E aí, vamos adiante. Olhem só. Para fazer uma pesquisa, é necessário o pesquisador. Uma pessoa incomodada. Uma pessoa curiosa. Que tenha sensibilidade social. Que seja perseverante. Diante dos desafios. Dos obstáculos que vão surgir. Que seja paciente. Que tenha conhecimentos e que busque mais conhecimentos. Essa é uma peça importante na pesquisa. O pesquisador. Vamos adiante. Então, nós temos também um outro elemento. Os materiais necessários para se fazer a pesquisa. Esses materiais vão variar muito de acordo com a natureza da pesquisa. A gente vai ter a oportunidade de ver isso aqui na aula. Gravador. Câmera fotográfica. Papel. Livros. Cadernos. São materiais que podem ser importantes nesse sentido. Eita, professor. Gravador. Tem que comprar um gravador para fazer isso? Não. Você pode usar. Você pode gravar áudios de WhatsApp para você mesmo. Ok. Uma dica é. Crie grupo de WhatsApp só com você. Todo mundo tem grupo de WhatsApp que ninguém mais interage. Se você for administrador, você tira os outros grupos, as outras pessoas que estão no grupo. Ninguém está interagindo mesmo. E aí, você vai... A partir dali, você dá uma finalidade para o grupo. Para aquele grupo que está você sozinho. Eu tenho um que é... Eu uso só para colocar os comprovantes de pagamentos que eu faço. Paga escola de menino, manda o comprovante lá. Paga plano de saúde, manda o comprovante lá. E ainda escrevo a data, o valor e tudo mais. Se está sendo pago com atraso, se está sendo pago em dia. Eu boto todos esses detalhes. E aí, vejam. Aí eu vou jogando lá, porque depois eu aproveito isso para alimentar a planilha de gastos. Então, essa é uma possibilidade. Mas eu tenho outro grupo que é só para coisa de aula. Eu mando tudo que é ideia, um texto, alguma coisa que eu acho que tem a ver com a aula, que eu posso usar para aula. É um print de imagem que eu tiro e mando lá no grupo. Vai ser para aula de instituições de introdução aos sistemas econômicos e financeiros. Ou projeto de aprendizagem. E depois eu vou usar esse material nos slides. Entendem? Então, é assim. Mas tem grupos que você pode gravar suas próprias reflexões sobre as coisas. Você vê uma frase bonita e não quer deixar ela se perder. Uma frase inspiradora. Você pega, para não perdê-la, você grava a sua própria voz falando lá aquela frase. Naquele grupo que só tem você. E, de repente, se é uma frase que você gosta, que é inspiradora, você pode estar de manhã cedo botando no áudio do WhatsApp. E se ouvindo e, ao mesmo tempo, se inspirando. Você pode estar entrevistando alguém usando os áudios do WhatsApp. Então, vejam. Não tem que buscar nada fora. É, de fato, usar o que já está disponível. O que está disponível e subutilizado. Câmera fotográfica. O próprio celular tira foto. Entendem? E por aí vai. Tá bom? Vamos aqui adiante. Quais as etapas na realização de uma pesquisa? Depende do tipo de pesquisa. Mas, de qualquer forma, é uma jornada e tem aqui um roteiro que vai nos ajudar a entender isso. Então, vejam. Um primeiro ponto que a gente pode destacar. O que eu quero saber na pesquisa? Aí entra bem no campo do tema, mas o tema é muito amplo, é muito geral. A gente já viu isso na aula passada. Então, eu preciso especificar mais esse tema. Eu preciso problematizar. Quando eu crio problemas em cima de um tema, eu consigo especificar um pouco mais. E definir o que é que eu quero saber. O que é que precisa ser resolvido dentro daquela temática e que eu entendo que ainda está em aberto. Ou qual é, literalmente, o problema. Sobre o qual eu quero investigar possíveis soluções. O que mais? Quais são os objetivos da minha pesquisa? Qual é o objetivo mais geral da minha pesquisa? Quais são os objetivos mais específicos da minha pesquisa? Existem possíveis soluções? Destaque aqui, tópicos sobre isso. Quais são as hipóteses que vão ser elaboradas a partir das perguntas? Aqui é literalmente como se fosse um roteiro onde você vai preenchendo de respostas cada item desse. Segue aqui, quem é o público-alvo da pesquisa? Qual é o... O que é que eu quero estudar? Quais são os elementos do conjunto que eu quero estudar? Ok? São as pessoas que fazem parte da empresa em que eu trabalho. Serão as pessoas somente da parte operacional? É o pessoal da área tática? É o pessoal da área estratégica? É definir bem qual é o público-alvo que eu quero pesquisar? A partir da definição do público-alvo, você vai ter a noção de quem são os sujeitos da pesquisa. E vai fazer uma amostra. Pode ser que se o público-alvo, se o universo for pequeno, você pode conseguir entrevistar todo mundo. Se não, você vai selecionar uma amostra. Uma determinada quantidade de pessoas a serem entrevistadas aí dentro do público-alvo. Por exemplo. Tem mais elementos aqui. Como eu vou registrar? Eu acabei de dar um exemplo de registro de áudios usando o WhatsApp. Mas você pode elaborar questionários para que a pessoa possa estar respondendo. O próprio Google tem ferramentas assim como o Google Forms. Você elabora questionários e pede para as pessoas responderem. É uma forma também, gravando áudios, formulários para as pessoas preencherem. É como você está documentando o levantamento dos dados. É na forma de tabelas de Excel, editando texto. É por aí. Para onde eu vou na minha pesquisa? Quais são os caminhos? Será que eu preciso me deslocar? É local a minha pesquisa? Ou eu preciso ir para outros lugares? Interagir com outras pessoas? Como e quando é que eu vou para esta pesquisa? Vamos adiante. Quais os dados que eu devo coletar? Por exemplo, vamos imaginar que eu queira fazer um cadastro de clientes. Eu quero entender os clientes da minha empresa. O perfil dos clientes da minha empresa. Bem, dados que eu tenho a coletar, dados pessoais do meu cliente, faixa de renda. Ele não vai dizer diretamente quanto é que ele vai ganhar, certamente. Mas se você fizer faixas, você ganha de um a três salários mínimos. De três a cinco salários mínimos. A pessoa fica mais à vontade para responder o questionário sobre essas perguntas. Onde mora, tamanho da família e tudo mais. Todos esses são dados importantes para serem coletados se eu quero conhecer o perfil do meu cliente. No Brasil, agora, vai começar o censo. Essa pesquisa feita pelo IBGE, o Instituto de Geografia e Estatística, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE vai fazer o censo e eles entrevistam, ou a meta é essa, toda a população brasileira. Não é a amostra. É toda a população brasileira. E vão coletar dados gerais sobre a população para poder processar, tabular e depois publicar os resultados para que a gente tenha um raio-x. Dá tanto trabalho fazer o censo, já que é toda a população investigada, pesquisada, que o censo só é feito de dez em dez anos. O nosso está atrasado, porque ele deveria ter sido feito em 2020. Mas, se vocês se recordam, 2020 estávamos no ano da pandemia. Então, foi retardado aí o censo 2021 e vai começar agora em 2022. Ok? Vamos adiante. Todo mundo precisa responder o censo, viu? Vai chegar. Não é igual a pesquisa política, que você vê os resultados. Tem gente que diz assim, ah, eu nunca fui entrevistado numa pesquisa eleitoral. Aqui no censo, todas as casas vão ser entrevistadas. O que os dados me dizem? Qual é a resposta que eu estou buscando da minha pergunta lá inicialmente feita no meu projeto? E aí, é levantada uma questão aqui, o que é um projeto de pesquisa? Podemos destacar que é um trabalho científico que deve ser planejado antes de ser executado. Agora, cabe uma observação aqui. É um trabalho científico, ele deve ser planejado, mas nenhum planejamento resiste ao campo de batalha. Quando você vai partir para campo, você vai ter inúmeros obstáculos, dificuldades, coisas que vão acontecer que não estavam previstas. E por isso, o planejamento, ele precisa ser flexível. Flexível. Para que ele possa ser executado. Esse planejamento consiste na elaboração do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é exatamente isso. O planejamento, ele é o projeto de pesquisa. Tá bom? Esse projeto de pesquisa, ele vai abarcar aqui, ou ele vai ter... Ele vai descrever as fases e os procedimentos necessários para que eu consiga encontrar as respostas para as perguntas feitas. Dentro de um processo de investigação científica. O projeto de pesquisa aqui, minha gente, ele é como um roteiro a ser seguido. Essa é a ideia do projeto de pesquisa. Um roteiro a ser seguido para a realização de um trabalho acadêmico. Tá bom? Beleza? Então, é preciso se elaborar ao longo da vida estudantil projetos de pesquisa no ensino médio, no ensino técnico, no ensino superior, no ensino mestrado, no ensino de doutorado. Para quem é estudante, isso aqui é uma vida inteira assim. A pesquisa científica, ela é considerada um conjunto de processos sistemáticos. Minha gente, quando eu falar aqui, sistemáticos e empíricos. Quando a gente vai falando de empírico, estou falando de conhecimento obtido através da observação e através da experiência. Experiência, experiência, experiência. Ok? Então, é assim. Utilizados para se estudar fenômeno. O detalhe é que esse fenômeno, ele é dinâmico. Ele é mutável. Ele está sempre em processos de evolução. Por isso, com base na observação e experiência, essa coisa pode mudar de tempos em tempos. Essa investigação sistemática, feita por etapas, por métodos e técnicas, ele busca, que busca fornecer informações para orientar as decisões. Um projeto de pesquisa, ele está tentando orientar as decisões, já que eu vou ter conhecimentos construídos aqui. Um projeto de pesquisa, depois de feito, orienta decisões das organizações, já que eu tenho uma maior clareza sobre o que está acontecendo. A partir daí, você vai, a consequência de decisões tomadas serão resultados. Se a pesquisa for bem feita, boas decisões serão tomadas, bons resultados que venham a maximizar o desempenho, o objetivo, maximizar o desempenho da organização. O método científico e a investigação é descrito como uma atividade. O objetivo principal, solucionar problemas. Todo problema está em busca de solução. Agora, é importante destacar que o problema precisa ser profundamente investigado, porque eu já disse para vocês, problemas mal entendidos nunca vão encontrar soluções acertadas. Então, precisamos entender muito profundamente o problema. É quase que um desdobramento do entendimento do problema a gente encontrar soluções viáveis e eficazes. Vamos adiante. A pesquisa sempre é baseada em solução de problemas? Tem uma pergunta aqui colocada. E aí, se a gente for falar de pesquisa aplicada, sim. Uma pesquisa aplicada, ela tem ênfase na prática. A ênfase dela é na solução realmente de problemas. Estou perdendo clientes. Eu vou fazer uma pesquisa de forma a identificar, levantar dados que possam me identificar as razões do porquê eu estou perdendo clientes e como eu posso agir para solucionar esse problema. Ela é conduzida para encontrar respostas para as questões específicas. Como eu acabei de mencionar, estou perdendo cliente, quero entender o que está acontecendo. Eu vou fazer uma pesquisa aplicada para isso. Entendem? Esse é um ponto. Agora, existe pesquisa pura ou considerada pesquisa básica. Ela também pode resolver problemas, mas ela também tem como finalidade obter conhecimentos novos de natureza experimental. Sendo assim, ela vai ter, ou teórico, que tenham pouco impacto direto ou imediato sobre a ação. Ela tem um foco muito mais no entendimento. Ela está orientada pelo entendimento, não necessariamente para a ação. Isso aí é uma questão que vai para o segundo plano. Tem um ponto interessante que merece destaque aqui. Diretor, volta a imagem aqui para mim, por favor. Foi feita uma pesquisa lá nos Estados Unidos e nessa pesquisa foi mostrado que a maior parte de doutores e mestres na economia americana, eles estão trabalhando dentro das empresas. Exatamente por conta disso, no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, é uma região onde há uma grande aproximação de grandes centros de pesquisa, de empresas e centros de pesquisas e é um dos pontos de maior geração de inovações do mundo. Você tem doutores trabalhando e mestres em empresas orientados para a solução de problemas. Não raro nos Estados Unidos e nessa região é um grande foco de inovações. A mesma pesquisa feita no Brasil mostra que a maior parte dos mestres e doutores atuam na academia. Eles estão nas universidades, também em centros de pesquisa, mas não necessariamente vinculados à iniciativa privada. Então, a gente tende a ter pesquisas sendo desenvolvidas muito mais com traços ou características teóricas. Elas servem para um esclarecimento de certas questões e certos problemas, mas o foco não é a solução. Isso pode levar a uma solução, mas é muito mais para o esclarecimento e o entendimento. Não necessariamente o foco é a ação objetiva, principalmente no âmbito organizacional. Ok, minha gente? Pode voltar o slide todo aí na tela, diretor? Por favor, câmbio, câmbio. Vamos adiante. Pois bem, se a gente for pensar em conhecimento do ponto de vista do conceito, de acordo com o Audi, conhecimento vai ser uma crença verdadeira e justificada com pressupostos válidos. Ok. Essa crença verdadeira é baseada no caminho correto da boa fundamentação. Boas fundamentações, boas fontes de dados, boas fontes de conhecimento de informações são fundamentais para a gente construir conhecimento. O problema é que tem gente que quer construir conhecimento com base em post de WhatsApp, com base em post de Telegram. Sacam isso? Ou seja, com base no que vocês já viram aqui na disciplina de educação tecnológica e midiática, com base em fake news, em informações incompletas, com base em informações deliberadamente postadas para induzir ao erro. Então, nós vivemos aqui num momento muito complicado do ponto de vista da validação do conhecimento. Ok. Vamos adiante. De onde surgem os problemas de pesquisa? Como formular um problema de pesquisa em estudos organizacionais? Meus caros futuros técnicos em finanças. Vejam só. O ponto de partida para a elaboração e execução de um projeto é a definição do problema. Dentro de um tema, eu tenho que definir um problema. Ok. O problema de pesquisa, ele deve ser formulado como uma... Opa, passei demais. Ele deve ser formulado, ele deve ser claro e preciso. É importante que ele seja possível de ser respondido. Deve ser formulado como uma pergunta. Também deve ter como um horizonte a solução. E deve ser delimitado. Algo amplo demais certamente vai ter atrapalhada a sua capacidade de atingir o objetivo. Por exemplo, numa pesquisa, tem gente que coloca cinco objetivos específicos. Numa pesquisa assim, dificilmente você vai conseguir responder os cinco. Entendem? Então, quanto mais enxutos objetivos, mais viável será a minha capacidade de atingir tais objetivos. É mais fácil equilibrar três pratos... Volta aqui a imagem para mim, diretor. É mais fácil eu ir para um sinal, fazer malabares e jogar três pratos para cima, do que eu jogando sete pratos. Eu, especificamente, não seguro nem os três. Avalio os sete. Pode ampliar o slide todo aí na tela, diretor. Eu sou muito desastrado para essas coisas. O processo de pesquisa, ele pode ser quantitativo. Aqui tem um foco bem em números, indicadores, em índices que são capazes de serem medidos. Nesse sentido, você tem como etapas aqui... A ideia é um gatilho inicial em cima de um tema, mas aí a gente precisa avançar da ideia para a formulação de um problema. A gente precisa fazer a revisão de literatura sobre tudo que já foi teoricamente tratado sobre aquela questão. É preciso ir atrás dos autores que anteriormente já trataram sobre isso. É preciso um respeito nesse sentido. Eu não posso partir do... Não se parte do nada. Existe uma base, existe uma fundamentação, existe um baldrame. É a partir dele que a gente levanta uma parede. Também a visualização do alcance do estudo. Essa visualização do alcance não pode ser muito ampla, porque senão a gente não atinge. A gente não consegue transformar o mundo. Tem gente que quer revolucionar o mundo. Não. É revolução das pequenas coisas. E elaborar hipóteses e fazer a definição das variáveis que vão ser medidas, que vão ser mensuradas, que vão me permitir saber se eu estou ou não atingindo o objeto do estudo. Uma outra fase é o desenvolvimento do desenho da pesquisa. É a pesquisa em si. Eu preciso definir, selecionar a amostra do meu... Eu tenho um universo de dados, de informações, mas preciso fazer uma amostra, extrair uma amostra disso para poder debruçar a minha atenção, coletar esses dados, tabular e analisar estes dados, para depois elaborar o relatório de resultados. São etapas para um processo de pesquisa quantitativo. Agora, também tem outra forma, que é o processo feito, mas agora ele tem um viés qualitativo. Nesse viés qualitativo, nós temos como etapas, olhem só, a ideia, óbvio, consequentemente, a formulação do problema, aí dá uma imersão inicial no campo de estudo, uma aprofundada realmente aqui na fundamentação teórica, a concepção do estudo, do desenho do estudo, ok, a definição da amostra inicial, o estudo dela, coleta de dados, análise de dados, interpretação dos resultados, elaboração do relatório de resultado. O que ela tem de diferente do anterior? Vejam só, no anterior nós temos fases, nós temos etapas que se seguem, mas vejam, uma é pré-condição da outra, eu só posso avançar em uma se eu completar a outra, mas aqui vejam, eu tenho no centro o marco referencial, tudo vai girar em torno deste marco referencial aqui, ok? Muito mais do que os números, muito mais do que indicadores, muito mais do que índices que me permitem mensurar, eu vou estar focado principalmente em toda a fundamentação teórica que já foi feita com base naquele tema. Essa é a diferença de um para o outro. De onde surgem os problemas da pesquisa? Pois bem, as ideias de repente, elas podem ter como gatilho... É aqui ou não, diretor? Ah, beleza, beleza. Então, as ideias aqui, elas podem vir através da resolução de problemas, elas podem vir para resolver problemas, para trazer novos conhecimentos, ou gerar mais questões do que as que já existem. Isso é interessante. O que pode ser de fonte para pesquisa? Experiências, materiais escritos, áudiovisuais, teorias, conversas, dados ou informações obtidas através da internet. Essas podem ser fontes. É muito importante a integridade das fontes, que as fontes sejam íntegras, puras, igual ouro 24 quilates. E é importante que possam aproximar a teoria da realidade. É fundamental que haja esse diálogo. E a maioria das ideias, elas inicialmente, sejam elas minhas, sejam elas de vocês, ou dos mestres presenciais, toda ideia de todo mundo tende a inicialmente ser vaga. Por isso, se mostra necessário que a gente possa estar aprofundando aquela ideia para gerar um problema de pesquisa mais concreto e, a partir daí, a gente possa planejar um método que encontre uma solução para o problema proposto. Onde procurar? Aqui tem alguns exemplos, como o Google Acadêmico, o Speu e o portal CAPS, são algumas fontes interessantes e rápidas na internet que a gente pode procurar. Todo projeto, minha gente, de pesquisa, ele deve responder às seguintes questões. O primeiro ponto, o que pesquisar? Ok? Envolve definir o problema a partir do tema, desenvolver hipóteses, pesquisar as bases teóricas já produzidas. Quando eu falo desenvolver hipóteses, eu estou dizendo assim, deixa eu fazer uma hipótese bem aqui agora. Agora, é assim, qual é o... A pergunta é, qual é o impacto da tecnologia no exercício profissional do secretariado? Essa é uma pergunta, sabe? Qual é o impacto da tecnologia no exercício profissional do secretariado? Ou no exercício profissional das finanças? É interessante. A gente cada vez mais vê softwares, a gente cada vez mais vê inteligência artificial sendo aplicada na gestão das finanças, por exemplo. Entendem? Então, pode ser isso. Aí eu pergunto, qual é a hipótese? A tecnologia não é capaz de substituir o profissional de finanças na empresa. Essa é uma hipótese. A tecnologia, apesar dos seus avanços, não é capaz de substituir o técnico em finan... ou substituir o profissional de finanças na empresa. Essa é uma hipótese. Agora a gente vai... investigar toda a base teórica e conceitual que tratam do assunto que podem me ajudar a encontrar uma resposta. Será realmente que a tecnologia não substitui o profissional de finanças? Ou será que substitui ou não? Como é? Em que condições? Existem áreas mais vulneráveis? Áreas que são mais difíceis disso acontecer? Aí a pesquisa vai embora. Ok? Por que pesquisar? Aqui envolve a justificativa, a motivação. Aqui tem um tempero que é seu. Por que é que dentro de tantas... de tantas possibilidades, você optou por fazer uma pesquisa sobre determinado objeto de estudo? O que foi que lhe motivou? O que é que te chamou nas finanças mais atenção? Por que é que orçamento, trabalhar orçamento te chama mais atenção do que trabalhar com fluxo de caixa? Ok? Por que é que você quer trabalhar investigando a gestão de estoque e não quer investigar os ativos financeiros como parte do patrimônio da empresa? Por que pesquisar? Aí é uma justificativa. Aí é um tempero seu, é o que te motiva, o que te dá tesão, o que você entende que te coloca, vamos dizer assim, sangue nos olhos para partir para a pesquisa. Um outro ponto que eu quero destacar aqui é para que pesquisar? Aqui envolve o propósito, o propósito do estudo e os objetivos da pesquisa. Ok? Vamos adiante. Estou vendo aqui pelo chat conectados conosco, a Lagoinha, a Floresta do Piauí, Francinópolis, Joca Marques, Queimada Nova, eu ia chamar Joca Pires, Joca Marques, Queimada Nova, Ribeira do Piauí e Uau Ferraz, conectados conosco nesta tarde, nesta aula de projeto de aprendizagem interdisciplinar para o curso técnico em finanças. São agora exatamente 15 horas e 41 minutos pelas ondas do canal Educação. terça-feira, dia 2 de agosto do ano de 2022. Tem mais perguntas aqui, tem mais questões que todo projeto precisa responder. Por exemplo, quando pesquisar? aqui a gente está falando do cronograma de execução da pesquisa. É a questão temporal. Ah, eu quero estudar nas finanças, eu quero fazer um estudo sobre o fluxo de caixa da empresa. Beleza, eu quero estudar trimestralmente, semestralmente, anualmente, nos últimos 5 anos, quando é que eu vou pesquisar? E outra, qual é o cronograma de pesquisa? Quando é que a pesquisa começa, o desenvolvimento, e qual é o prazo de finalidade, de término da pesquisa? com que recursos eu vou pesquisar? Aqui envolve a história do orçamento. Ok? O orçamento da pesquisa. O que é orçamento, meus caros futuros técnicos em finanças? O orçamento, ele é uma peça que ele fixa despesa e estima receita. Nesse caso, eu vou fixar as despesas que me serão necessárias para fazer a pesquisa. Também, eu precisarei quem vai realizar a pesquisa? Essa pergunta aqui, ela envolve a equipe de trabalho, quem será a equipe de trabalho, quem serão os pesquisadores, os coordenadores, os orientadores, e todos deverão receber seus respectivos créditos na realização do projeto de pesquisa. Ok, minha gente, sim ou não, por favor, me digam aí pelo chat, fiquem à vontade para compartilhar dúvidas, exemplos ou observações. As etapas de uma pesquisa. O primeiro ponto que a gente pode destacar aqui é a escolha e delimitação do tema, é o gatilho inicial. Ok, Kathleen? Depois de escolha e delimitação do tema, você quer trabalhar o quê? Orçamento, fluxo de caixa, balanço patrimonial do ponto de vista das finanças? Você quer trabalhar gestão de ativos? o que você precisa delimitar? Aí você vai formular um problema. Você precisa encontrar um problema no qual você queira buscar uma resposta para esse problema. Ok? A definição dos objetivos gerais específicos. Esses objetivos não podem ser muitos, porque eles atrapalham, inviabilizam o atingimento das metas. Revisão da literatura sobre o assunto. Nessa hora, o orientador ajuda muito, porque ele vai apontar, como ter mais experiências, ele aponta para atalhos, para caminhos, autores e conteúdos de qualidade que possam fundamentar a sua pesquisa. também é importante a metodologia. Vamos falar mais adiante aqui. Mas aqui na metodologia, descrever como é que será a coleta e análise dos dados. Ok? Bem como será importante o cronograma, começo, meio e fim e o registro de todas as referências para que não ocorra problemas de plágio. O seu trabalho precisa se fundamentar em fontes e essas fontes precisam ser referenciadas no trabalho, porque muitas das ideias você vai usá-las como suporte, mas elas não são suas e você não pode se apropriar delas. É preciso dar o respectivo crédito. Vamos adiante. A explicação da escolha do tema, o que é que isso deve conter? Percebam, isso aqui é interessante. que motivos levaram você à escolha do tema? A gente é influenciado por várias coisas ao longo da nossa vida estudantil. Às vezes são alguns professores, são alguns assuntos com os quais a gente tem mais familiaridade. De repente é um livro que você leu, que você gostou tanto ali da explicação, da didática do livro. Aquilo ali pode te levar a escolher um tema, sacam? Pode ser uma fonte e um gatilho para escolher um determinado tema. Ou é algo de vivência sua, você tem uma certa vivência indireta com aquilo e aquilo vai te interessar. O nível de abrangência da pesquisa, isso precisa ter esse ponto. Bem, eu quero analisar o fluxo de caixa, o comportamento do fluxo de caixa da empresa em ad infinitum, eu quero analisar tudo? Não, eu não tenho pernas para isso. Então, eu preciso delimitar isso, o nível de abrangência. Ok? Trimestralmente, semestralmente, anualmente, ok? Eu preciso fazer esse corte, essa linha de corte temporal. Definição clara do que vai ser abordado e de quais aspectos serão considerados. todas as questões que eu levanto, elas precisam encontrar respostas. Eu preciso amarrar tudo direitinho para evitar que ao final do texto o avaliador olhe e diga assim, oxe, cadê o final? Se não tiver claro, se todos os pontos não estiverem bem amarrados, isso pode acontecer. a viabilidade da execução da proposta tem que estar lá na justificativa, o destaque aos aspectos originais da pesquisa, se ela tiver, você vai destacar a capacidade que aquela pesquisa tem de ampliar o conhecimento ou de reforçar, também tem isso. Nem necessariamente todo mundo consegue produzir coisas originais, mas se você consegue reforçar o que está dito com critérios, com uma boa fundamentação, com uma boa pergunta, uma boa hipótese, isso torna também um bom trabalho. Um trabalho que você consiga referenciar as fontes e ao mesmo tempo se colocar entre elas, colocando o seu tempero para não transformar o seu trabalho apenas numa concha de retalhos com citações de outros autores. Você não é, você vai costurar contribuições de diferentes autores, mas você precisa estar dentro do texto. Vínculos do tema a um quadro teórico e referencial, utilidade e necessidade da realização da pesquisa. uma síntese aqui é a motivação da escolha do tema, qual é a relevância para se gastar recursos para fazer a pesquisa e qual a contribuição da pesquisa para o conhecimento. É uma contribuição de ordem mais prática? É uma contribuição mais teórica de ampliação do conhecimento? como é que isso vai se desdobrar? Tá bom? Vamos adiante. Na introdução do projeto de pesquisa, é muito importante que haja a descrição do cenário onde a pesquisa está centralizada. Ok? É situar, vejam, a gente já falou, o tema é bastante amplo, ele é vago e generalista, mas a partir do momento em que eu começo a problematizar e a formular uma hipótese, eu consigo descrever o cenário onde a pesquisa está centralizada. Tem um macro contexto e a minha pesquisa está dentro deste macro contexto aqui. Eu preciso situar bem, a minha pesquisa não vai estar solta, ela está inserida dentro de um universo maior. Ok? Então, os temas ele ajuda nisso, você vai trabalhar finanças, é muito amplo, esse é o macro cenário. A empresa se situa em que setor? De repente, agropecuário. Então, agropecuária como parte desse macro setor. Opa, eu já fechei um pouco mais, mas agropecuária em que sentido? De repente, é agropecuária com foco na produção de grãos. Já dei mais uma delimitada, mas na produção de grãos, na agropecuária de geração de produção de grãos, o que eu posso focar do ponto de vista financeiro? De repente, é a influência do preço do dólar na negociação da produção de soja em uma determinada fazenda? Olhem como eu vou especificando cada vez mais. Eu pego um cenário macro e vou apertando e vou afunilando ele aqui. De forma a eu conseguir centralizar a minha pesquisa dentro de um contexto maior. Logicamente, estarei apresentando o tema, justificando a relevância do estudo e do tema a ser pesquisado, você estará vendendo a sua pesquisa para o leitor, mais especificamente para a banca que irá avaliar a sua pesquisa ou para o seu professor orientador. Você precisa vender o seu projeto de pesquisa para que ele queira lhe orientar e, possivelmente, aprovar lá na frente. Identificar o problema, esclarecer os objetivos do estudo, apresentar uma sequência lógica dos capítulos que irão compor a pesquisa. Os capítulos são etapas a serem vencidas para você chegar lá. É como se fossem metas que você precisa cumprir para chegar lá no objetivo final da pesquisa. Como fazer o projeto de pesquisa, um segundo passo. Aqui é o primeiro, a introdução. Um segundo passo, aí entra aqui a história da formulação do problema e da hipótese. O tema, o problema da pesquisa é o que eu quero saber aqui. A hipótese do problema é como eu acredito que essa questão está sendo vista. Sacam? do tema se deriva o problema, do problema se deriva a hipótese. A partir da hipótese, aí nós vamos ter a definição dos objetivos. É um resultado a se alcançar. E os objetivos se desdobram em dois tipos. Eu tenho o objetivo geral, se alcançado, eu vou ter a resposta do meu problema e específicos. É como se eles fossem metas que vão me ajudar a atingir o objetivo final. Ok? Segunda, terceira, etapas. Na definição desses objetivos, sempre precisam ser usados verbos. E aqui nós temos verbos para os objetivos específicos. é porque o verbo ele indica a ação. Qual é a ação que vai ser executada ali, que precisam ser executadas ao longo da pesquisa. De repente, qual é a ação? É relatar sobre um determinado objetivo específico. Você vai querer demonstrar alguma coisa? Você quer debater? Você vai querer planejar? Vejam, aqui eu tenho os objetivos específicos e as suas naturezas. Do ponto de vista de conhecimento, ponto de vista de conhecimento é relatar, apontar, assinalar, definir, escrever, marcar. Se a história é compreensão, a ideia é traduzir, explicar, narrar, revisar. Se a ideia é aplicação, então você vai usar, aplicar, ilustrar, interpretar. A ação de análise envolve o calcular, comparar, diferenciar. A síntese, ela envolve as ações de construir, criar, enumerar, formular. e se o objetivo é avaliar, então nós vamos usar como verbos de ação apreciar, escolher, julgar, medir. Isso tudo se relaciona à avaliação. Bom, o quarto passo é a revisão da literatura. Ela deve se limitar às contribuições mais importantes diretamente ligadas ao assunto com a menção opa, com a menção ao nome de todos os autores do texto, notas obrigatoriamente. Nessa parte, o orientador ajuda muito, né? O pesquisador, ele precisa de um orientador e ele vai apontar caminhos, atalhos que venham a lhe ajudar na execução da sua pesquisa. pesquisa. O quinto passo entra aqui a metodologia. São os procedimentos que você vai usar durante a pesquisa. Deixa eu destacar aqui com o marca-texto. Só um minuto. Procedimentos utilizados na pesquisa. Como procedimentos, podemos aqui apontar o delineamento da pesquisa, como é que ela vai transcorrer. Nós temos aqui documental, referencial, bibliográfico, teórico. Eu vou ter que fazer entrevista de campo, pesquisa de campo. A população, a definição da população e da amostra, como coletar os dados, como esses dados serão analisados, definir termos e variáveis. Isso tudo aqui está dentro do guarda-chuva da metodologia. Tem algumas naturezas diferentes da pesquisa. Eu até já mencionei aqui. Tem a qualitativa. Ela pode ser exploratória. Identifica, define o problema. Opa, deixa eu botar o marca-texto amarelo. Ela identifica e define o problema as variáveis. mais relevantes e identifica a hipótese. Se eu for olhar para uma pesquisa qualitativa descritiva, ela descreve as características da situação e as relações entre as variáveis e tenta prever fenômenos. Para fechar, aqui, também tem a natureza da pesquisa qualitativa. Se ela for descritiva, ela vai descrever as características de uma situação, relação entre as variáveis e prever fenômenos. Também, eu tenho a experimental. Ela admite estudos descritivos, mas eles são insuficientes para determinar a relação de causa e efeito. Então, ela vai buscar respostas para a causa de um determinado fenômeno. Estou olhando aqui para o relógio, 15 horas e 58 minutos, 16 horas. Chegou a hora do intervalo. Nós vamos para um break e 20 minutos depois vocês voltam com outra aula de outro professor. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.